A letração quântica é a verdadeira lei da vibração. O nome da lei, das leis físicas, ela é a lei da vibração, que é exatamente a forma como os nossos sonhos se materializam, se manifestam ou não. Porque ou os nossos sonhos estão se manifestando, e vocês vão compreender hoje, ou eles estão se dissolvendo. Eles estão simplesmente se anulando por causa da frequência contrária. Que é mais ou menos o exemplo. Eu quero me curar, porém, eu tenho um ganho secundário para permanecer doente. E agora eu lembrei, vou falar muito rápido, de uma paciente, de quando eu atendi, eu não atendo mais, mas de uma paciente que ela teve câncer. E durante o tratamento dela, ela já veio encaminhada por um médico, um médico da medicina tradicional, que cuidava ela com toda a parte da medicina, enfim, todo o tratamento da medicina tradicional. Mas já conhecia meu trabalho, conhecia a técnica RER, os resultados da ferramenta com curas de câncer, inclusive. E aí, esse médico de São Paulo encaminhou ela para fazer um tratamento comigo, dentro da terapia, da medicina, né? Vibracional quântica. Então, iniciamos o trabalho com a medicina tradicional, com a medicina quântica. E aí, no decorrer dos atendimentos dela, eu precisava mapear o cérebro dela e entender qual tinha sido a programação que gerou aquele câncer. Porque o câncer, gente, ele não pega no ar, tá? Ah, ele tossiu e vai ter câncer. Ah, é porque eu dividi um ambiente com alguém que teve câncer, eu peguei câncer. Câncer não se pega. Você desenvolve ele, você cria ele dentro de você, você alimenta ele igual um animalzinho de estimação. Você alimenta ele todos os dias. E como você está dando comida para ele todos os dias, ele vai ter que se manifestar. Entenderam a metáfora? E qual é a comida que você dá para o câncer todos os dias? Você alimenta o câncer com ódio, com mágoa, com ressentimento, com tristeza, com ressentimento. E toda vez que você sente essas emoções que possuem uma frequência X hertz, você está alimentando o câncer. E se você alimentá-lo, alimentar esse sintoma, num período, num dado tempo, um dado período, é o tempo que ele precisa para ser manifestado. Que seria explicado de que maneira? Um processo de somatização. É um processo onde eu somatizo, eu neurosomatizo, porque eu crio conexões neurais com aquela emoção, eu neurosomatizo todos os dias uma emoção. E é como se você tivesse tomado um... Vamos para uma outra metáfora, muito simples. É como se você estivesse tomando um gole de água todos os dias. E essa água vai para onde? Você tem que liberar essa água, você vai fazer xixi, né? E essa emoção vai para onde? Como que você elimina a emoção do corpo? Essa emoção densa? Essa emoção estragada? Podre. Como que você... Podre? Porque ela é densa. Se você estivesse sentindo todos os dias amor, alegria, é flótons. Luz. Né? Então, essa emoção vai para onde? Como que você tira ela do corpo se você está sentindo ela aqui dentro? Tem que tirar. A catarse é para isso. E olha que incrível que é a catarse quando a gente entende, né? Ai, que bom que eu estou sentindo catarse. Está limpando. Maravilhoso. E aí, quem não tem conhecimento, fica lá chorando pelos cantos, se vitimizando pelos cantos. Tem que levar um tapa na bunda. Tem que entender. E aí, quando você entende, você diz, bom, deixa eu colher isso aqui, curar, porque isso aqui me pertence. Que bom sentir isso. Ou você faz isso, ou vira um câncer. Mas a parte boa também é o seguinte, quando virou câncer, já está curado. Oi? Como assim, Elaine? Porque o câncer, ele não está no corpo físico. Ele manifestou no físico. Olha as fichinhas caindo. Uau! O câncer, ele está nos seus outros corpos. Só que como é que você vai curar o teu corpo astral, o teu corpo emocional? Como que você cura esse corpo? Mas você tem. Ah, você tem, tá? Não, eu não tenho. Não, você tem. Não, eu não tenho, Elaine. Então, você é uma extraterrestre. Oi, extraterrestre. Bem-vindo ao planeta Terra. Aqui a gente come, a gente paga a conta. Então, eu também, às vezes, também sou. Porque as pessoas acham que eu sou, às vezes, né? Porque as pessoas dizem assim, a Elaine não pode cobrar pelo trabalho dela. Então, ela é uma extraterrestre? Porque ela não come, ela não trabalha, ela não tem carro, ela não tem casa, ela não tem funcionário, ela não paga a luz, ela não paga a água. Bem-vindo ao meu mundo. As pessoas também acham que eu não devo cobrar pelo meu trabalho. Então, eu também sou uma extraterrestre que chegou no planeta Terra, onde as leis físicas não funcionam para a Elaine. Elaine, se você se identificou com isso, ok, então eu posso acreditar que você seja um também. Do contrário, as mesmas leis seguem para todas as pessoas da face da Terra. Tem sentido? Antes de concluir este exemplo, eu vou dar um dos princípios da física quântica que vai fazer muito sentido. E aí, a gente vai estar concluindo. Olha só, a lei diz, a lei diz que nós recebemos, a gente recebe tudo aquilo que a gente quer. A lei da vibração, ó, a atração é um apelido. Qual que é meu nome? Eu sou Elaine. Qual que é meu apelido? Nani. Qual que é o nome da lei? Vibração. Qual que é o apelido dela? A atração. Sabe qual é a parte mais linda? Porque antigamente, olha o download que eu fiz esses dias. Sabe o download? Uma ficha que cai, né? Esses dias que eu me toquei. Por que ela é chamada de lei da atração? Porque antigamente não tinha física quântica para explicar a lei. Mesmo assim é muito inteligente. Porque, teoricamente, com mecanismos arcaicos da época, a atração realmente era uma forma inteligente de explicar a lei da vibração. Por exemplo, quem já leu o poder infinito da mente? O poder do subconsciente, Joseph Murphy. Norman, com o poder do subconsciente, acho que é, né? Enfim, milhares, milhares, milhares de pensadores da época passada. Até que eu estou olhando aqui na minha estante, aqui tem só alguns livros. Logo vocês vão... Todo mundo pede para ver meus livros. E aí, aqui no cenário, a gente está fazendo uma estante onde vai estar os meus mil... Mais de 1.500 livros que eu tenho na minha biblioteca. Todos os livros do poder da mente, lei da atração, física quântica, que exista no mundo. Você pode ter certeza que eu tenho. E a gente vai mostrar para vocês. Bem, como que antigamente... Como que o poder... Vamos lá. Joseph Murphy. Como que no poder do subconsciente ele explicou a física quântica? Uau, quantas fichas estão caindo aí, né? Tá, vamos para Napoleão Hill. Napoleão Hill também explicou física quântica. Quer um nome aí? Jesus Cristo. Jesus Cristo também explicou física quântica. Porém, como a física quântica não era conhecida, não estava descoberta, ela ficava na mão apenas. Parte das pesquisas estava nas mãos dos cientistas. Então, não tinha como explicar todo o poder que nós temos. Todo o poder da criação na realidade. Todo o poder das leis, da vibração. Que prova, né? Que criamos a nossa realidade. Não tínhamos essa explicação. Então, Joseph Murphy, Napoleão Hill, aquele outro do Mastermind lá. Quem lembrar, me fala aí no... Sabe quando tá aqui? O Card... 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 Isso. Então, todos eles explicaram, né? E foi quando eu comecei a ler os livros deles, depois que já tinha estudado física quântica e tal, que eu ia matando a charada. Bem, o que eu quero falar com isso? Por que que eles falaram atração? Por que de uma certa forma está correto? Só que a gente consegue ir mais longe. A atração, porque sim, é um ímã. Nós atraímos pra nós. Aliás, a gente não atrai nada, tá? É aqui que eu quero chegar. Nós não atraímos nada. Mas a explicação da época, ela é congruente. Porque se eu não conheço a física quântica, eu não conheço fundamentos mais atuais, mais avançados, eu vou explicar realmente a lei da vibração como uma atração. Como um ímã. Eu sou um ímã e eu atraio, sim, tenho congruência. Porém, se prepara para cair por terra, que eu vou te falar. Porém, nós não atraímos. Quando eu estudei física quântica, quando eu estudei ativismo quântico, desdobramento quântico, medicina quântica, tudo aqui é programação mental, minha formação com o Greg Bradham, com a Mitch, com a Jean-Pierre, enfim, todas as linhas que eu fui, Joe Dispenza e tal, fica claro pra mim que tudo, absolutamente tudo que está na nossa vida, foi criado. Então, teoricamente, eu não atraio nada, eu crio, mas, teoricamente, se eu não tenho, não vou mais falar teoricamente, eu falei três vezes, né? Então, se eu não tenho como explicar o que está acontecendo, a atração faz sentido. Só que existe um mecanismo antes que a ciência eu não conseguia explicar. Que era a consciência que é a base do ser, a consciência cria a realidade. E após eu ter criado a realidade consciente ou inconsciente, eu atraio. Então, se até agora você conquistou coisas incríveis, achando que você estava traindo, entendeu por que que o holococriação, orgulhosamente, o treinamento que eu criei, quando eu dei o meu salto, quando eu desvendei todo o estudo, sim, gente, foi desvendado. Quantas pessoas, médicos, psicólogos, treinadores, cientistas, chegam pra mim e falam, você tem noção do que você trouxe pro mundo? Você tem noção do que você desvendou? Ou você juntou a medicina, a psicanálise, a psicologia, a neurociência, a ciência, a espiritualidade, as religiões? Você entendeu tudo como funciona a vida? Eu tenho essa noção hoje, na época eu não tinha. Quando eu criei o holococriação, eu não tinha. Hoje eu tenho. Eu tô num outro estágio. Hoje eu consigo compreender como que, inclusive, eu fui desvendando isso tudo. Então, pensa, gente, se você achava que você atraía, e a ciência prova que nós criamos, ah, eu atraí tudo isso que eu tô vivendo? Não, eu quis, eu desejei. Eu tenho a vida que eu desejei? Eu tenho a vida que conscientemente eu quis? Eu quis? Eu visualizei? Eu senti? Eu fui atrás? Eu acreditei? Tudo aquilo que eu ensino? Eu criei essa realidade? E aí existe uma forma de você magnetizar. Deve ser a lei do magnetismo. A lei do magnetismo que explicaria a atração e vibração. Entenderam? Eu mesma, durante muito tempo, por conhecer apenas a lei da atração, e os livros que eu lia na época, O Poder e o Infinito da Mente, como vocês sabem, foi o primeiro livro que eu li com 16 anos de idade, eu estudo o poder da mente desde os 16 anos de idade. Eu tenho 38. Desde os 16 anos de idade. Com 19 eu já tinha uma empresa. Era uma consultoria que eu dava treinamento mental. Então, imagina quando você percebe que você tem uma bomba atômica na mão. E você pode criar tudo aquilo que você quiser. E aí, quando a pessoa diz, você pode ter tudo aquilo que você quiser. Pode! Então eu posso ter um bilhão? Não, você pode ter 10 bilhões, 100 bilhões. Então eu posso ter um avião? Uma frota de avião? Um helicóptero? Pode! O que você quiser. Então eu posso ter minha uma gêmea? Pode! Então eu posso ter um encontro com Deus? Pode! Então eu posso me reconciliar com a minha mãe e com o meu pai? Pode! O que é importante pra você? Ah, Helene, você gostaria de ter uma frota de aviões? Não! Não é importante pra mim? Eu vou fazer o que? Vou colocar na garagem na minha casa? Adoro falar isso. Ironicamente, adoro. Não é importante pra mim. Mas eu sei que pra várias pessoas que inclusive eu conheço, é importante. Talvez vai chegar o momento que eu vou dizer o seguinte, gente, hoje eu preciso de um jatinho. Eu preciso de um jatinho? Porque pra eu fazer tudo aquilo que eu faço e chegar mais rápido em casa pra ficar com os meus filhos, eu preciso de um jatinho. Hoje eu não preciso de um jatinho. Por quê? Porque toda a minha estrutura é montada pra que eu fique em casa ao lado dos meus filhos. Eu faço as viagens que eu quero fazer. Eu faço as palestras que eu quero fazer. Hoje eu posso escolher. Hoje eu escolho. Por dinheiro ou sem dinheiro, não interessa. Ah, a palestra é gratuita. Eu vou. A palestra é de graça. Eu vou. Ah, eu vou te pagar cachê. Eu vou. Eu escolho. Eu vou escolher. O tempo que eu tenho, a palestra dentro do meu nicho de mercado, e eu vou. Então, como eu viajo porque eu quero e eu escolho, eu não preciso de um jatinho. Se fosse importante pra mim, eu colapsaria, eu conseguiria, sem nenhuma dúvida. Com certeza absoluta. Sem nenhuma dúvida. Entenderam? Por quê? Porque eu descobri o processo. Eu sei o processo. E sabe o que é mais lindo? Não é somente eu. Porque hoje, o meu treinamento holococriação, apenas o holococriação, tem 35 mil alunos. 15 mil alunos, cursando o treinamento. Será que 15 mil pessoas estão erradas? Será que eu estou errada? Que dou minha cara a bater? E dou os meus resultados? E falo o que eu aprendi? E falo por onde eu passei? Será? 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 É claro que não. É óbvio que não. Então existe um caminho. Então existe uma fórmula. E fórmula é fórmula.